Fala meu amigo vendedor de mídia, tudo bem contigo? Eu sou o Thiago Consuel, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e eu quero falar com você o seguinte, olha só que bacana, eu vou passar uma ferramenta, uma ferramenta sensacional, prática, para prospecção que você vai ver esse vídeo e já vai colocar em prática. Você vai falar, caramba, eu não acredito, como é que eu não pensei nisso antes? Esse é o meu tema de hoje, prospecção usando o sistema Caracol. E aí, meus amigos vendedores, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou o Thiago Consuel, sou especialista em vendas e líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor. Olha, eu quero falar com vocês agora especificamente para quem trabalha com mídias, televisão, jornal, rádio, outdoor, agência de publicidade, mídia digital, você que vende mídia. Olha só que dica legal, meu amigo. Eu vou passar para você uma das ferramentas mais importantes para sucesso em vendas, tá? Uma das coisas mais difíceis que o pessoal, o profissional de mídia tem, é você começar a desenhar um processo de prospecção eficaz. O que é isso? Sem que você precise ficar gastando muito dinheiro, né? Sem que você precise ficar gastando tempo, que você possa visitar o máximo de clientes em menor tempo possível, gastando menos energia e tempo. Esse é o sonho de todo mundo. E é isso que eu vou falar para você, porque eu, meu amigo, tenho na pele isso, esse desafio que você tem aí de vendas na parte de mídia, eu já passei por isso e já fiz excepcionais números e eu vou te ensinar como, tá? Eu tenho inúmeras ferramentas de prospecção, mas uma que eu quero ajudar você que está começando, ou você que já tem um tempo, mas ainda tem dificuldade com prospecção, muitas vezes a gente perde o time do negócio e perde tempo de ir com prospecção, tentando procurar um cara que está lá do outro lado da cidade, ou você vai visitar, entrar em contato com alguém que está longe do seu escritório. Meu amigo, para com isso. Eu tenho uma frase seguinte, primeiro cuida da sua grama, da grama do seu jardim ali, que está atrás de você, está pertinho de você, depois você vai cuidar da grama do seu vizinho, tá? Tiago, o que você quer dizer com isso? Nós temos um sistema de prospecção, um dos vários que eu tenho, uma das várias ferramentas, que se chama Caracol, tá? Caracol, o que eu quero falar com você hoje é Caracol por mapa. O que eu fiz quando eu comecei a trabalhar numa rede de televisão, que a gente saiu de 12 anunciantes para 120 em apenas 7 meses? Qual foi o primeiro exercício que a gente fez? Esse daqui. Eu assumi a primeira coisa e desenhei esse. Tiago, o que é esse Caracol? Meu amigo, você pode ir no Google Maps, por exemplo, que é muito mais fácil. Hoje, na minha época, eu estava começando isso, então era mais difícil a gente pegar no papel mesmo. Hoje tem o Google Maps, meu amigo, você pode fazer isso. Você vai pegar, por exemplo, vai escolher, você pode escolher o seu escritório, tá? Então, você vai escolher se você pode ser pelo seu escritório, você pode escolher a sua casa, você pode escolher um ponto comercial, por exemplo, um ponto comercial, por exemplo, tá? Ou qualquer ponto de referência onde você tenha muitas empresas envolvidas. Então, geralmente, um centro comercial, uma rua, um bairro que tenha muitas empresas ali. Por quê, Tiago? Olha o que a gente vai fazer. Deixa eu apagar isso aqui para você. Você já escolheu primeiro o ponto. Tiago, qual que é o ponto que eu coloco? Se você trabalha no home office, só a casa. Mas o ideal é que você escolha o seu ponto de trabalho. Então, onde fica, por exemplo, a sua agência, onde fica o ponto da sua revista, da sua TV, do seu rádio. Comece ali por aquele ponto e você vai marcar ele como se fosse um central. Você vai pegar no Google Maps, pelo menos ali, uns 400 metros de raio. Então, você vai pegar um raio desse, tá? Então, tudo que tiver a 400 metros, no Google Maps, você já vai ver. E você vai escolher e ver onde é que tem empresas ou pessoas, geralmente empresas, que você escolhe primeiro, que podem anunciar com você que estão no raio de 400 metros. Só aqui, meu amigo, sempre que a gente correu atrás do pessoal para conversar sobre isso, a gente viu que as empresas não faziam isso. O cara buscava um cara lá longe, entrava em contato com um amigo, depois com um cara que ele não conhecia, depois com uma empresa que ele tinha o sonho de colocar na empresa. Calma, para, vamos estruturar. Vamos fazer um processo racional e que funcione de prospecção. Esse trabalho que a gente chama de caracol, por quê? Porque depois, meu amigo, você vai aumentando e vai aumentando. Vai para 600, vai para 700 e vai aumentando esse raio daqui. O que eu faço, geralmente, é até um quilômetro no máximo, porque depois a gente vai começar a segmentação. Então, fique tranquilo, você vai entender isso tudo muito mais mais para frente com os nossos vídeos. Mas esse daqui é um primeiro grande passo, é uma primeira grande ferramenta. Então, pegue o ponto, geralmente, do seu escritório, desenhe um raio de 400, 500 metros e tudo em volta você vai marcar empresas que estão próximas do seu escritório que você poderia divulgar. Quando eu assumi na televisão, por exemplo, e quando a gente trabalha em outros canais de comunicação, a gente não tinha uma estrutura dessa. quem prospectar, ah, cada vendedor tinha que correr atrás. O gerente falava, ah, corre atrás do seu aí. Aí eu ligava para o parceiro, depois eu estava passando para a rua, vinha um, parava o carro lá. Meu amigo, para que ficar gastando dinheiro, tempo, telefonema, com um cliente lá, outro aqui. Vamos segmentar, vamos começar a trabalhar de uma forma mais racional. Eu quero que você ganhe mais dinheiro com menos tempo e menos esforço. E menos esforço. Esse daqui é a primeira ferramenta que eu estou passando para vocês. Você vai fazer isso e aí depois do lado você vai fazer uma planilha muito tranquila no Excel, de graça. Você não vai gastar nada com isso. E você vai fazer a sua planilha de todas as empresas que tem naquele raio de 400 metros. Definiu aquelas principais empresas de 400 metros, você pode começar a entrar em contato com cada uma delas para poder visitar. Por quê, Tiago? Por quê, meu amigo? Um dos principais pontos que você vai fazer na hora da abordagem vai ser o fato de vocês estarem próximos, de estarem no mesmo bairro, fazendo parte, às vezes, do mesmo centro comercial. Então, isso você vai aprender um pouco mais para frente quando for começar a falar de agendamento por telefone com o pessoal que você quer atender, tá? Mas a primeira etapa, então, pegar na Google Maps, faça um raio de uns 400, 500 metros, defina todas as empresas que tem ali em volta, coloque ela dentro numa planilha de Excel para você ir já agendando, coloque uma meta para você diária de quantos clientes você quer agendar e pronto. Aqui você tem a primeira grande ferramenta sua para começar a prospectar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenho certeza que isso aqui já vai começar a estruturar um pouco o trabalho de prospecção. Por quê? O que eu mais vi era isso. Era o cara que trabalhava aqui, ele atendia alguém aqui, aí o outro que era aqui, aí, de repente, ele via no jornal alguém que anunciava no jornal e ele trabalhava numa rádio, só que ficava desse lado. Para quê, meu amigo? Vamos visitar mais pessoas, eu quero que você trabalhe, tenha mais resultado trabalhando, menos. Vamos parar de trabalhar com o braço e com o perna e começar a trabalhar com a cabeça. Que é assim que grandes vendedores, é assim que pessoas que ganham dinheiro com vendas em mídia fazem, tá bom? Essa é a primeira dica do nosso sequência de vídeos. Fique esperto, porque vai vir muita dica boa por aí, tá bom? Eu sou o Thiago Consolido, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e espero que você tenha uma excepcional semana e boas vendas. Para cima é sempre, um grande abraço, vendedor, a profissão que move o mundo.